Como essa vinheta né cara, o que é que vai acontecer? E aí? O que você não está fazendo? Eles são preparados o passar por mim. Você está preparado? Você está preparado? É isso aí que você me criou? Você me criou para vir a esta terra, para limpar e limpar as pessoas? Se alguém quiser limpar as pessoas, para limpar as pessoas, para limpar as pessoas, eles queriam limpar, mas por que? Você me criou para vir a esta terra, para limpar as pessoas, para limpar as pessoas, para limpar as pessoas, para limpar as pessoas, você vê o que eu estou vendo? Você vê o que eu estou vendo? Porque eu não estou feliz. Não estou feliz. Você não está feliz. Você está feliz. Eu vou me ajudar. Eu tenho um plano de coração para vir a esta terra. O que você está fazendo? Para que eu tenha um plano de coração. Eu tenho um plano de coração para vir a esta terra. Become the girlfriend of a rich guy. Rich girl. I'll say, I'll bring one. And I'll eat. And I'll be a rich girl. I'll chop money. I'll say, I'll eat. Yeah, if you want it. It is what it is. All my goodness. My goodness. I'll be on my side. I'll bring them to my home next year. You know how I can tell. I don't know how you can tell. I'll be on my side. I'm on my side. I'll give you a big message. É isso aí, mamãe. Isso é tudo, mamãe. Hum. Oi. Oi, mamãe. Oi. Isso é Bela. Ah, não é Bela, não é Bela? Mets at the club the last... Não, não é Bela. Bela. Ah, Bela. Nice to hear from you again. Abre. Abre. Same here. Abre. Oh, but you didn't have to take too long days to punish you. You too are things only you can't take me, mamãe. No. I didn't mean it that way. Ere. I was actually very busy. Abre. 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 And clients. You know how the... Bela. Não é Bela. I'm going to pay for a bank. It's not easy, yeah. Abre. Abre. It's because you are. Abre. It's because you are. I don't want to pay for a bank. Anyway, I just didn't want to bother you. No, I did want to pay for a bank. Many times. Yes. Vou ter uma boa coisa. Você pode ter um pouco mais. Oh, ok. Claro. Claro. Como que vamos fazer o nosso setor amanhã? Vamos ver se você vai fazer o que você vai fazer. Eu vou ter que ver meu skin. Não vai ficar muito mais difícil. Eu não vou ficar muito busy. Eu não vou ficar muito bem. Eu quero que nós nos reuniamos no meu nome. Você não vai ficar com você. Você não vai ficar com você. Você vai ficar com você. Eu sou uma coisa. Isso é bom. Eu posso comprar você pra um lugar, se você não me importa. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não se preocupe. Você vai fazer isso. Não fique. O que você vai fazer? É porque eu passei. Eu moro. Ok, então certo. Eu tenho certeza que você volte. Eu vou deixar você escolher o tempo. Você sabe como você lhe diz. Isso está tudo bem. Seu pastor? De certo. Tchau. Matem. Matem, não é? Tchau! ARAA! Deu! Mantenha o quê no meu outro? Eu tenho uma franja em toda hora! O que você está indo? O que você está indo? Tchau! 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 Venha! Eu não tenho isso. Então, depois de tudo que eu disse, essa é a única coisa que você ouviu? Você não sabe o que você ouviu? Oh! 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 Bella! Bella! I think you should come play with this particular guy, ok? And stop telling him lies! I have a car, no big deal! Are you listening to yourself? No, Rita, I can't bring myself that low! I can't! Who needs to see me as a rich girl? If not- I'm sorry, 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 I'm sorry. I'm sorry, 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 I O que é isso? Eu tenho que ir embora I'm off to work O que é isso? Mas eu acho que nós temos que ir embora juntos O que é isso? 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 Eu tenho um pequeno Eu tenho dois plantar dois plantar lá Mas os jovens Querem ter o que é isso Mas, no momento Eu vou matar alguém isso Eu tenho um pequeno Não, não não, não não Você não vai querer Eu quero... Eu vou... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero dizer... Eu quero dizer... Que... Eu vou falar... É... Então oi? Eu vou falar tudo bem Oi, eu vou falar tudo bem Eu vou falar tudo bem Eu vou falar tudo bem O que você está falando aqui? 1,000 cidades 2,000 cidades Então, quanto é você está falando aqui? 1,000 cidades O que você está falando aqui? O que você está falando aqui? 2,000 cidades 2,000 cidades 2,000 cidades Ok, não tem problema Mas Eu quero que você tenha certeza que você tenha deixado o dinheiro de volta em volta 2,000 cidades É muito importante 1,000 cidades 1,000 cidades 1,000 cidades 1,000 cidades Não tem problema 1,000 cidades Más o poder de volta eu não vou conseguir T contrário Quis-te aqui? Muito bom 1,000 cidades Ainda mais A CIDADE NO BRASIL 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 3 emDOTA 4 emDOTA 5 emDOTA 6 emDOTA 5 emDOTA e aqui ta tanta briga com portugais está com E aí? Oh, sim. Sim, baby. Eu tive uma boa noite. Você tem 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 uma boa noite. Muito obrigada. Obrigada. Eu não acredito que você senti-me de 2,000 reais. Eu não acredito que vamos... Para nada. Eu acho que... Eu realmente me perguntei. Eu não precisar de 2,000 reais. Eu estou em operação. Eu estou em operação. Eu estou em operação de 20 anos. Você sabe como é... Você sabe como é... Tem muito tempo para fazer aqui Não, 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 não Não, não, não Você não tem um background financeiro Não, não Eu realmente gostaria de passar por sua office Um... Sim, sim Isso pode ser... Algumas vezes Claro, eu tenho que ir agora Minha equipe está trabalhando Nós temos que finalizar Não, não, não Ok, ok, ok Isso é bem Isso é bem Isso é bem Sente me fotos para mim, ok Ok, bicho Você foi a primeira pessoa Você sabe que você está fazendo isso Você escreve esse vídeo Você sabe que você está fazendo isso Você não é um papel E aí, Bela! Bela! E aí, Bela! E aí, Bela! E aí, Bela! Hoje em dia até o próximo dia... Coisa de ver os meninos... Fiquei tentei falar... Não está bem tão fácil... Hoje em dia dicico... Não está em conta aí... Um, mas agora está... J6... Elas não têm rar... Também não se fecham... Tinha... é negou... Oh! Eu gosto de fazer isso. Oh. Que bom! Bem, esta é uma carinha de champanhe que eu tenho. Este é o champanhe, você sabe? Ei! Você sabe que é uma espanhe de mim? Você sabe que é uma espanhe de mim? Ela é uma espanhe de mim? Bele bebe! Bele bebe! Eu estou com a espanhe de mim, mas eu estou com a espanhe. Eu vou ganhar uma espanhe de mim. Eu estou com a espanhe de mim. Eu vou te dar de um supremacy. Yes? Eu vou dar um ál artifacts. Eu vou beber umаете ou chega, ou devem suba um pouquinho? . Ahhhh! Ahhhh! Ensa! Nyeyuko! Ah oh! Ah oh! Ah oh! E aí o hã se repõe com os meus irmãos? Meu Deus, meu irmão, eu falo que estamos teus do meu irmão. Agora, estamos fazendo a tour... Matemai, Matemai! Matemai, Matemai! Matemai, Matemai! Matemai, Matemai! Matemai! Sim, sim! Sim, sim, amigas! Hum! 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 Oh, meu Deus! Estou a lupar! Hum! 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 Não tem mais diferença Não tem mais nada É muito mais Esquanto Mafarangada Rens! Ou seja, era impassado Não quisesse É muito mais A Mãe A questão tem impacto no meu O Lando te disse que ele o que você quer Sim, sim sim Não, não! O Lando tem muito diferentes Mas não está tudo Agora o Lando Não está tudo É Amém Ohe que é? Mas exatamente Eu tive que escondor O que é que ele Eu sou de minha casa Coitado Loca Que é Muito obrigado! Você quer dizer? Bem... Não. Você... Eu sinceramente desculpe a ele. E eu gosto do jeito que ele me faz sentir. Eu nunca fui tão feliz. Um tempo. Se você... Eu finalmente encontrei um homem para mim. Eu realmente conheço muito. Por causa do seu dinheiro. O dinheiro é muito importante. É porque eu amo ele. Eu amo ele... Por causa das coisas que ele faz. Oh, Deus. Algumas... Eu acho que ele é apenas muito bom para o verdadeiro. Eu não lembro que ele é muito bom para o verdadeiro. Eu não lembro que ele é muito bom para o verdadeiro. Eu não lembro que ele é muito bom para o verdadeiro. Eu não lembro que ele não está para o verdadeiro. Eu não lembro que ele é muito bom para que ele não seja bom para o verdadeiro. Não, ninguém quer chegar... ...gando agora, não quer chegar... Isso é o mesmo REAK? Isso! Não está tudo? Não. Eu sou da casa, não estou lendo de você. Eu não estou lendo de você. É isso que eu estou lendo. Eu estou lendo de você de uma organização que você está com a organização. Você está com as pessoas que estão que chegando a algumas organizações que estão com uma receita. Eu não me tenho a fazer isso. Eu não me tenho a fazer isso. Não tenho nada, não tenho nada de você. Eu não... eu quero dizer, não quero dizer eu não caso de que eu não faça eu posso dizer que seu filho está toda uma perfeita eu pensei que o nosso filho tem uma perfeita ela tem um filho do que ela quer dizer que eu já meatzforce ela tem uma perfeita você menta até o que você pode dizer O que nós temos que irá com um... Não, não, não! Eu não acho que sobrou uma coisa entre os dois. Sim, nós temos que irá com uma coisa Eu vou deixar algo... Vou deixar algo sobre isso porque... Amanhã eu não vou dar a... Ok, ok. Então, nós temos que irá com outra coisa então, você pode ter acesso a outra coisa Tinta-se, vamos lá! Tinta-se, tinta-se! Tinta-se, tinta-se! Tinta-se, tinta-se Tinta-se, tinta-se! Tinta-se que não se verá. A CIDADE NO BRASIL Eu não quero ver isso. Eu não quero ver isso. Isso não é verdade. Você não quer ver isso, o que eu quero ver? Você sabe que eu ia com isso. Não, eu quero ver isso. Eu gosto de ver isso, mas, eu não quero ver isso. Eu estou com isso. Eu acho que é isso. Eu quero ver. Não, eu vou ver. Eu não quero ver isso. Eu sou assim. O que está acontecendo? Ok. Eu perdí o contrato chinês. O que? Sim, isso não é o principal problema. O contrato em minha companhia, eles convidam eles a dar a outra companhia. Sim. Sim, mas é mais fácil de dar a minha companhia de depósito, porque elas não estão interessadas. Se recentemente a gente não que só que eu estou a dada a minha companhia. Pini! Pini se deve ter feito algo, a gente não está dizendo que tudo está está bem. Sim, não está bem, o homem está em casa está dizendo que o pessoal está dizendo isso. Agora, o esposo que isso está em casa, é o que está aí que damos a minha companhia de depósito. Não, não! Ele está em casa só, ele está em casa, ele está em casa, então não está sem funcionando. Você não precisa fazer esse projeto Ah, 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 ah Wait You mean, you Eh? He stole your money He made you lose of the contract But you can't get the contract I would have given back the money if the money was available But it's not Things would give it back You can't get that money So not true Então, desculpe. 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 E... Quanto estamos falando? R$5,000. Quanto? E eu tenho que voltar. Isso é mal. Mas... Sim... Se eu puder conseguir o dinheiro, eu prometi voltar. Eu vou desculpe. Mas eu não posso ter dinheiro. Como você vai pagar? É. Você deve, quando você vai pagar dinheiro? Perdi mais obrigado. Não é só um dinheiro. Eu não estou lendo. Eu não estou lendo. Eu não estou lendo. Fui. oh I can't think of anything. I need your help, guys. Come to me out of it. Yes. Did I not tell you a lot we're going to catch up with you? Listen, guys. Bad village. Yes. And that you are not rich. And you can barely get paid for your rent. Huh? What? My boyfriend is going through it. What do you have here? All I know is I need to find a way to get that money. It's 5,000 Ghana cities. It's a million-old currency. That is an option to leave Martin to suffer again. It's so huge to get into it. No, 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 no. I know. See peace. Mas eu quero fazer isso para ele E é um pouco mais fracaso Eu não tenho o apoio de meus amigos Eu tenho que fazer isso com ele Por favor, não é verdade Porque não é verdade Eu vou fazer isso Vamos lá Você pode fazer isso Você pode robar o banco para mim Sim Eu vou partir e roubar o banco Quando eu vou lá Não, 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 não. Eu não sei que agora, e ora? O que você está indo? Vou me manter. Eu estou falando aqui de vocês. Na verdade, esses gravarios são com uma mocidade. Que diz-se que tem iniziado. Você está dizendo que se já está indo? Eu não sei como o meu nano. Você está indo a dançar? Você está indo a dançar? Eu estou certeza que ela tá fazendo uma situação. É que ela está fazendo. Eu estou falando isso. Eu estou falando! Eu estou falando isso. A que perchou não está na hora, não vai virar tempo. Matar de você, não vai virar. Eu goto isso. Se acredita-me. Eu sou o Maxi Martini. Como eu sou, não é uma filha. Eu estou mamã. Eu sou maritinha, garoto. Posada! Maritinha! Maritinha! Maritinha, o que? Ahã? Ahã? Por favor, senhor. Ahã? eu sou Zambu da minha família eu sou Zambu da minha família eu sou Zambu do meu filho sim eu sei se você vai ter feito porque eu vai ter um homem é amanhã eu sou Zambu da minha família eu sou Zambu da minha família eu sou você disse você disse eu pensei eu sou eu sou eu sou Então eu estava me perguntando se eu pudesse fazer uma avançada de 3 meses de avançado. Eu estou falando sobre o meu avançado. Eu estou falando sobre o meu avançado. Isso é verdade. Então, é alguma coisa que você está fazendo com a família? Eu estou falando sobre o seu avançado. Então, o que você está fazendo com a família? Eu quero investir em um negócio. Eu estou formando uma enquete para isso. Por que você está fazendo com uma família? Você está fazendo um mundo. Quando você está fazendo make-a. Isso aqui é para sempre! o frango e abu chocardial sir as 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 . sch r it is ist ob r É 15,000 meses Muito obrigado, senhor Comis Eu vou pagar e dar o interesse Obrigado Eu quero pagar isso em tempo Comis, eu vou pagar isso mesmo para o tempo Sim É, ué, eu não vou ouvir o nome dele aqui. Sim. É. Sao? Mano, eu não vou ouvir. 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 Um... É mesmo... Eu não vou ouvir. É isso sobre o dinheiro que Martin perguntou sobre? Sim, claro. Eu vendi algumas das minhas prontas de designer. Não, claro. Não, não é? Não, não é? R$3,000. Rita. Você pode, por favor, sair do meu negócio? Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu pensei que foi uma ideia ruim. Sim. Eu não preciso. Eu não preciso. Ok. É nada. Eu estou feliz que eu posso ajudar. Eu quero dizer, você não sabe o que você fez para minha companhia. Você só fez isso. Eu não sei o que você fez para minha companhia. Eu não sei o que você fez. Eu tenho uma maneira especial de ver. Obrigado. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que você fez. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que você fez. Eu não estou passando que iri esperando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aqui! O que é que você quer dizer? A gente pode falar sobre isso agora. Obrigado! Os frangos estão em milhares! Sim! Sim! Eu estou com a minha vida. Eu estou fazendo esse trabalho. Eu já estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe que ou seja igualmente? Você não sabe? Eu não sei se você quer dizer isso. Eu não sei. Eu não sei se você quer dizer isso. Eu estou com o dinheiro. Eu não sei porque eu não sei. Eu acho que ele deve ser certo sobre tudo Martin Maritini 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 A pessoa tem? Mas que você não me tem? A pessoa tem? Ele foi para seu lugar? Ele tem que ser190. ele tem que ser190. Ele tem que ser190. Não há não. Eu tenho buscar o Senhor em toda aonde. Eu tenho que ser190. Eu tenho que ser190. Eu tenho que ser190. Eu tenho que ser190. Porque ele tem que ser190. quem tem uma morrida, ou o que está Bruce? você vai fazer? o que você faz? você biorha a dinheiro? a uma morrida? há? a não o morrida, olha como ele pode ganhar a morrida? eu não falo que ele vai fazer uma morrida você vai pedir uma morrida o que quer fazer? você vai pedir a terra for the first of all que é isso? você deve fazer? você deve ter alguém de casa? você deve ter assim uma morrida você deve ter um morrida? é isso que é isso que você deve fazer isso que você pode fazer a ser uma-serva isso que você deve estar Ah Ah You You are very stupid You are very very stupid You are going to evite your call Bera bera I swear for you My god will punish you Bring back my money Relax us You are going to say You are going to say Bera 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 bena g Moteus ass com Richard Hey Hey I can't do that What else can I? Hey Hey You are going to hurt your butt You won't hurt your butt Eu vou te dar um mês O que é isso? Oh, meu irmão, eu sinto que o que? O que é isso? Eu, eu tenho que pagar seu dinheiro agora. Não, eu tenho que pagar seu dinheiro agora. Não, eu tenho que pagar seu dinheiro agora. Meu irmão estão em busca de seus idiomas. E muito brevemente, eu vou trazer ele para ele. Eu sinto que o meu irmão está aqui, eu vou fazer o meu irmão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei se... Eu não sei o que porque eu estou falando você. Não sei se... Matamu, vi, eu não... Você não conhece. Você não conhece você? Você não conhece você? Se... Por que é o dinheiro? Por que é o dinheiro? O dinheiro está comendo! So você não Rubens de mim! Não adem viu Frank, eu tenho que sair do meu dinheiro. Eu não estou com muito dinheiro! Mas eu não estou comendo! E quem diz isso? Eu não estou comendo. Eu não estou comendo! Eu estou comendo, eu não estou comendo. Os brasileiros que deixes-me encontraram sobre eles mais um dos pontos certos. Os brasileiros, o que é que vem do governo? Ei, eu não está! Mas é prazer! Obrigado pelo povo que ela mandou e lembrou a spiritsante! Tente nos vamos ao corpo de Barry! Sim expanded! Mas, ela vai afrontar o dinheiro e parág. É o Bet Three教Ibaby que ela mandou as filhas-membros household. É o Supt souris da hombres! É a Mulher! Ale Nano永 peque! eaices que nos mandamos eaices que os mandamos os manda as suas caras não é isso? não é isso? não é isso? o Então olhe por aqui! Meus olhe! Vocês viram! Meu destino é amor! Eu mesmo, eu saí de que eu tenho a proposta de que eu somos o Josef de Ghana! Só que pergunto para mim. Não é assim? Vocês viram que estão com o serviço de Всеzera, mas eles viram o famoso da MRCA! Eles viram! Você viram! Eu! Eu estou a ver! Você vai me ver! Eu vou te dar que esse jeito! Não, 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 não. E despai�면 minha vida O que você quer cair? A gente não quer cair Mas não quer cair Quando o que você está fazendo isso? Se eu comprar, você pronta com seus belos Eu vou comprar seu dinheiro, eu vou comprar seu dinheiro Você vai pagar meu dinheiro? Você vai pagar meu dinheiro? Se eu vender. Poshe me pagar de meu dinheiro? Se você pegar aqui, meu dinheiro é inacreditável Você vai pagar o dinheiro? se lhe desporta minha vida qual vai wanting de ter ele t Coi esgui beijo Ê a Pau fala da sua mãe você vai pagar da sua mãe você vai pagar a minha mãe Deberga quem vai pagar a minha mãe visita eu ir항 académ você coseche de dinheiro para pagar da sua mãe Study personalmente Não se consiga Não se consiga Se conseguir Não tem pod Fui lindu and i will not make it Atenção Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 O que você faz? eu sei que você faz? Chava que você faz isso Olha o melhor do que você já tive Ela é fechada? Nós é o que você faz? O que você faz isso? Ternos que você esta? Você assusta? Eu estou com você Você era tudo que eu fiz Eu fico com você Não está no meu coração com a corira Que Deus você quer dizer mais um dia Belalicious, Belalicious Belalicious Amém? Você pode falar sobre isso Bem, Bela Bela Agora é essa, você quer dizer que é Kumrongo Você quer dizer que aquilo é Kumrongo Se você quer dizer que é Kumrongo E você quer dizer que é Kumrongo Tchau, tchau, Nauta. Tchau, tchau, Nauta.